Bom, boa tarde a todos. Não poderia começar sem agradecer. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui juntos, nós aqui, nessa tarde. Quantas vezes no passado a gente se juntou para matar a tribo vir-rival. E aqui a gente está com a oportunidade de vir falar do Evangelho. Falar da alegria de encontrar novos amigos e encontrar um velho e querido amigo que é o Décio, que é um querido irmão do coração mesmo. O carinho da recepção que eu tenho tido na casa de Didi, de Matos, está ali. E está aqui no Recanto da Preça com vocês e eu vou explicar por que deu errado o som lá embaixo. Como eu vou falar de família, desafios da convivência, família é assim, entocado, tudo mundo junto. Tem que ser desse jeito, não pode ser assim visto pela televisão. Então, para a gente sentir o clima de família, a gente tem que ficar aqui tudo juntinho, sentindo o calor de estarmos juntos um do outro, porque encarnar, viver em família é realmente um desafio profundo para todos nós. Bem, quando os Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos, vou partir desta pergunta e, por enquanto, vai ser a única situação que vou fazer, é a codificação. O que seria do mundo se nós tivéssemos o afrouxamento dos laços de família? Eles usam uma palavra muito forte, teríamos um recrudescimento do egoísmo. Ou seja, uma ampliação significativa e bem impactante, não sensível, mas bem impactante, do egoísmo. Como é que a gente pode entender o que eles quiseram dizer com isso? Eu começo pensando na nossa infância. Eu vou dividir aqui a plateia para poder saber mais ou menos quem está comigo voltando para lá e quem ainda vai ficar aqui um tempo ainda mais. Então, quem pagou aqui moral e cívica quando estudou, levante a mão sem constrangimento e vergonha, isso, muito bem. OSPB, 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 pronto, ok, beleza. Já compraram o passo para o Aerobus, está já passando para a gente, para a gente está já passando, né? Nós somos de uma geração que nascemos no nosso país, ainda ou antes ou durante a ditadura militar. Nós vivemos famílias típicas diferentes das que nós temos hoje. E nós passamos por um período de transformações sociais no que a gente chama de cultura judaico-cristã branco-ocidental, que foi o fenômeno dos anos 60. Até os anos 60, o modelo de família que nós conhecíamos era completamente clássico, um modelo chamado pai orientado, que havia uma autoridade mesmo na ausência. Era uma frase muito comum, quando seu pai chegar, isso já era o suficiente para a ordem ser reestabelecida. Mesmo que aquele pai não mandasse absolutamente nada, quem mandava era a mãe, mas ela usava aquela figura hipotética de alguém que chegava com autoridade para limitar a orientação da família. Essa família, ela tinha muitas virtudes, mas também tinha muitos defeitos. Aliás, essa família é uma família de longo tempo, de longa duração, porque fazia muito tempo que era uma família que os casamentos duravam, não porque havia muito amor, na verdade. Os casamentos duravam porque um ser humano era completamente anulado, geralmente a mulher, para que um sobrevivesse no mundo Highlander. Só pode haver um, eu, o macho alfa. As mulheres, elas eram, digamos assim, educadas para suportar esse casamento, em que elas ocupariam um lugar secundário, mesmo que muitas mandassem num homem que achava que mandava nelas, pela doçura que o universo feminino tem, e fez com que a família tivesse esse ditador provedor que, de vez em quando, aparecia, a mãe, que era uma espécie de embaixatriz da ONU na relação entre os países pai e filhos, tentando mediar essas relações. As relações eram distantes, havia uma certa ditadura, mas havia uma ordem absoluta, e as pessoas sabiam o que tinham que fazer, porque elas sabiam onde queriam chegar. Nós, muitos de nós aqui, é da geração em que a grande variedade de tênis era Conga, Quixote e Bamba. Muita gente não sabe o que é isso, provavelmente aqui muitas pessoas usaram Havaiana e quando torou para manter o uso, colocou um prego. E isso revela profunda pobreza mesmo, não é nada de ecológico, não era nada de reciclagem, era falta de grana para comprar outra. E a gente vivia nesse universo com muita privação, mas a ordem estabelecida no lar criava um sentimento de cuidar uns dos outros e de harmonia. Acontece que o planeta, ele está passando por profundas transformações, que as ciências sociológicas, antropologia, filosofia, enfim, todas as ciências tentam investigar, explicar um fenômeno que, para nós, que somos espíritas, é um pouco mais fácil, um pouco mais fácil entender, porque nós temos um dado que a eles falta, que é a ideia de que a Terra, como um organismo, passa por uma transição e evolução. E como tal, nesses processos, apesar da ideia clássica de que a natureza não dá saltos, há momentos em que se acumula um conjunto de eventos que dá um ponto de inflexão, uma grande mudança. A geração que está encarnando na Terra, e ela começa nos anos 60, é uma geração mais insubmissa. Ou seja, são filhos que não são tão submissos como nós fomos quando éramos filhos. E isso tem gerado, na cabeça dos pais atuais, um verdadeiro sentimento de eu não sei o que eu faço com esse menino. É uma frase que a gente escuta de pais, e quando olha, é um menino mesmo, assim, de dois anos de idade, que ele diz que não sabe o que faz com ele, e você faz. Eu não sei o que eu faço contigo, porque tu não sabe o que faz com ele. Como é que o indivíduo olha para uma criança e diz o que não sabe o que faz com esse menino. Vamos tentar entender o que aconteceu na mudança do padrão familiar, para chegarmos a esse ponto de um pai e uma mãe dizer, eu não sei o que eu faço com este menino. Até os anos 60, a família era muito claramente patriarcal, pai orientada. Uma fotografia clássica de uma família era o pai e a mãe no meio, figuras centrais do lar e ao redor os filhos, na hierarquia do mais velho para o mais novo. As fotografias das pessoas eram muito sérias, porque ria era coisa de gente idiota. Hoje em dia, se você não tirar uma foto com selfie sem rir, você é um perturbado mental. Muda tudo no mundo é assim. Nesse clima de mudança familiar, a partir dos anos 60, e com a decepção que provocou na alma humana o advento da Segunda Guerra Mundial, que mostrou que se as condições fossem dadas, nós voltaríamos para a barbárie, que nossa civilização é ainda muito frágil, e que qualquer desconstrução do tecido social, fazendo com que a gente volte a condições medievais de violência, fez com que as famílias começassem a ser mexidas. E o que mais mexeu nesse processo na família, isso é a família, gente, a gente fala com criança chorando, é desse jeito. O que mais aconteceu na família foi o seguinte, a mulher cansou da submissão. Ela começou especialmente porque durante a Segunda Guerra os homens foram para a guerra, as mulheres foram para as fábricas, e quando os homens voltaram para as casas, as mulheres não quiseram voltar para os fogões. Altamente compreensível, elas entenderam que podiam ter autonomia, independência financeira, e isso dava também capacidade de não ser submissa a relações em que não havia amor, mas havia violência. E uma frase muito escutada aqui hoje na minha infância era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ela podia estar apanhando na casa do vizinho ao lado e ninguém fazia nada, mas hoje tem delegacia da mulher, lei Maria da Penha, Ministério Público, denúncias, e tudo pode dar errado para quem quiser manter um comportamento medieval na cabeça. Então, essas mudanças, é claro, provocaram uma instabilidade, porque esse modelo de família tinha muitos e muitos séculos. E a mudança, ela tem menos de 70 anos, então a gente ainda está se adaptando a esse universo. A partir dos anos 60, com os discursos, inclusive, do crescimento da psicologia, da psicanálise, a ideia de trauma, de que crianças não podiam ser traumatizadas, de que crianças não podiam ouvir não, de que tenham cuidado com as crianças, elas têm que ter toda a atenção, elas não podem ser contrariadas, gerou uma geração de pais que começaram a cuidar dos filhos com tanto exagero, tanto exagero, que houve uma inversão de valores. Se no passado, até os anos 60, a figura central da casa é dos pais, a partir dos anos 60, passou a ser os filhos. A família passa a viver em função da criança. O que Lia Luft, escritura gaúcha, num artigo publicado na Veja, disse de uma forma muito poética e dominou esse evento de infantocracia. Mas, quando eu dou poder a quem não tem conhecimento, bem, a realidade atual do Brasil mostra o que pode acontecer, não vamos mudar o tema para não deprimir, não vamos deprimir. O que acontece quando eu dou poder a quem não tem maturidade? Vira um déspota. É isso que acontece. A família do passado, ela era muito caramente orientada no seguinte aspecto, os pais, eles não tinham preocupação se nós os amávamos ou não. Vocês lembram, em algum momento da infância de vocês, do pai e a mãe chegarem, meu amor, você me ama? Mas já perceberam como os pais de Deus perguntam, inseguramente, e feito adolescentes reprimidos, meu filho, você me ama? Eu lembro que uma vez, eu ganhei do meu avô, um abadá, para brincar, uma micareta, que é aquele carnaval fora de época, que na minha cidade havia também, aí era Chiclete, Ivete Sangalo, e como a minha cidade chama-se Campina Grande, lá era Micarande. Eu tinha 16 anos, meu avô me deu abadá, a gente era uma família muito pobre, muitas vezes a gente almoçou tomate, e aí minha mãe fez assim, você não vai, se eu vou que meu avô deu abadá, mas não vai porque é menor e quem manda em você sou eu. Eu fiz, tem nada não, quando eu tiver 18 anos, eu vou, também não vai, enquanto depende de mim, quem manda aqui sou eu. você hospeda-se na minha casa, esse quarto me pertence. E eu fiz, é muito engraçadinha a senhora, quando acabar ainda quer ser amada, né criatura? Aí ela olhou assim para mim e fez, meu filho, quem botou na sua cabeça que eu quero o seu amor? Aí eu me choquei. Sabe o gato de botas? Aquele olhinho, mãe, você não quer o meu amor? Ela fez, meu filho, o amor é uma escolha, eu escolhi ele amar. E é uma escolha adulta e madura. Eu escolhi ele amar, independente de como você seja. Eu não preciso do seu amor, mas eu não abro mão do seu respeito. Portanto, você não vai nem hoje, nem amanhã, nem quanto depender de mim. Porque minha casa, minha lei. My home, my rose. Tinha legenda. Netflix da época. Eu, claro, saí revoltado, bati a porta, fiquei três dias sem falar com ela, o que você não resiste, porque se a mãe não olhar para você direito, você fica completamente desnorteado. E só fazendo o curso de psicologia há muito tempo, eu entendi a importância daquele dia para a minha vida toda. Na verdade, o amor é o mais sofisticado dos sentimentos humanos. E ele acontece na pré-condição de sentimentos que o antecedem. De modo que, para usar um jargão da matemática, lembra-se de matemática, para quem estudou aqui, se e somente se, uma coisa é uma coisa, se tais condições forem dadas. Então, digamos que você ama alguém em si e somente se, tais condições forem dadas. Como o amor é o mais sofisticado dos sentimentos, eles de uma maturidade que uma criança, um adolescente, não tem. Então, lamento informar a vocês que os filhos de vocês, pequenininhos, ainda não os amam. Tanto que, quando eles querem alguma coisa, faz, maninha, aí você faz, o que é que você quer? Quando você responde isso, é porque você sabe que ali há um interesse, ainda não há amor, mas haverá. Haverá se as condições para que o amor ocorra forem dadas. E depende muito mais de você do que deles. Porque quando a gente encarna e vem primeiro, a gente recebe vários talentos. E sem sombra de dúvidas, um dos principais e mais importantes talentos são os filhos. E nada que Deus espera que nos seja multiplicados em virtudes, competência. Porque tudo que os pais não querem ouvir é de Deus, servo infiel, que fizeste com o talento que eu te dei. O que significa dizer amar como o mais sofisticado de sentimentos? É que para que eu ame, eu preciso primeiro respeitar. Eu só amo aquele a quem eu respeito. Para que eu ame, eu também tenho que admirar. Eu só amo aquele que eu admiro. Então, o que acontecia no passado? Os pais do passado nunca se preocuparam em ser amados. mas já mais abriram mão de serem respeitados. E com isso conseguiram o quê? O amor e o respeito. Os pais, atualmente, muitos, querem ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final, não conseguem nem o amor, nem o respeito. E muitos o fazem por dois motivos. Eu sei que quando eu terminar a palavra, vocês nunca mais vão querer que eu volte aqui a Campo Gula. muitos não fazem por dois motivos. Ou por preguiça ou por incompetência. E quando não é as duas coisas? Preguiça e incompetência. Porque é muito mais fácil chegar de um dia de trabalho cansado e ver jornal e novela e deixar a criança num tablet ou num smartphone qualquer, passando o dedinho na tela touchscreen e lhe deixando em paz. Enquanto que ali, nada de inocente passa em termos de conteúdo de informações que você não tem que saber o que acontece para evitar desgraças maiores no futuro. Eu tive meus dois avós, especialmente o meu avô materno, ele teve Alzheimer. Quando eu tinha seis anos de idade, minha mãe tinha 26 anos, ela separou do seu meu pai em 1977. E na época, ser filho de pais divorciados era como ter hoje H1N1. Ninguém queria estar perto de você. As crianças não brincavam comigo porque era como se fosse filho de uma prostituta. Minha mãe era separada em 1977 no interior da Paraíba. Imagine a cena. E naquele processo meu avô assumiu essa função de pai. Meu avô materno. E meu avô era aquela figura muito querida para mim, uma pessoa muito importante. E várias cenas foram importantes na nossa vida. Por exemplo, uma vez ele chegou com um monte de fruta para dar para o vizinho e ele pegou 70, 80% das frutas para dar para o vizinho que tinham seis filhos e o reclamei porque era para a gente ficar com as frutas e não o vizinho e ele disse aprenda uma coisa quem não vive para servir não serve para viver. E assim, em muitos momentos da minha vida esse meu avô me pautou a existência com valores. De modo que quando ele adoeceu ele desencarnou com 94 anos crente que eu era católico porque se eu fosse aquele espírito ele desencarnava antes. Então toda vez que alguém dizia seu neto é espírito ainda dá a palestra que ele perguntava essa é a invenção do povo. O povo é muito mal não acredito nessas coisas. Não. nada sabia que nada ajudaria nele entender e hoje ele já me acompanha nas palestras já sabe que eu sou espírito mas já tem condição de entender é que esse homem que ficou ocupando o espaço do meu pai que aprendia a respeitar e aprendia a amar e que era uma pessoa dura e ao mesmo tempo muito amorosa quando adoeceu minha mãe ao mesmo tempo desenvolveu lúpus ela não podia cuidar do pai porque ela tinha fibrose pulmonar usava respirador tomava dilatadores pulmonares para poder respirar ela desencarnou há mais ou menos 14 meses com 65 anos de idade e aí eu cuidando do meu avô eu passei várias cenas engraçadas com ele uma vez a gente chegou no Banco Itaú para receber uma aposentadoria riquíssima de 1.200 reais quando só de cuidadores a gente gastava 4 mil e no meio de um silêncio do Banco Itaú meu avô fez meu neto aí todo mundo olhou diga avô não me roube não constrangimento das frutas eu me senti aquela pessoa que pega o vovozinho vai para a fila do INSS recebe vai fumar maconha e deixa acaba passando fome outra vez ele recebeu um sobrinho dele em casa a gente tinha levado ele para morar conosco e aí o sobrinho perguntou o senhor está sendo bem tratado ele olhou assim para ver se tinha alguém ele não me viu eu estava no escritório olhando para ele ele não me viu o povo aqui é tão ruim eu sofro tanto meu filho olha se você tem uma ideia eu durmo no relento no meio do mato todo dia nem uma mistura me dão que seria carne no nordeste chama-se uma mistura pessoal da idade do meu avô nem mistura me dão é uma papa sem gosto de nada e para completar no final da tarde eu tomo banho de mangueira e aí o cara veio com dois quinhentos e dois fervendo como é que meu tio está passando foi o que ele aí eu vi a história não, peraí deixa eu explicar eu vou lhe mostrar o que é dormir ao relento era o quarto que ele dormia que tinha jardim de inverno ele não era acostumado a dormir no quarto com jardim de inverno então para ele ele estava no meio do mato com Alzheimer 92 anos de idade como ele tinha ele tinha prótese dentária mas com Alzheimer ele não conseguia mais segurar então para ele comer eu tinha que pegar o almoço passar no liquidificador e dar como papinha para ele então ele não via a carne eu passei a mostrar então antes de moer mas ele não lembrava porque ele tem Alzheimer não adiantava de nada e finalmente no final da tarde quando eu chegava do consultório eu pegava uma cadeira de plástico dessa colocava no box sentava ele para dar um banho com aquele chuveirinho da ducha para ele não cair eu junto então a cena que ele escreveu era outra completa mais uma vez mais uma vez um sobrinho de São Paulo ligou olha eu estou sabendo que o meu tio está sendo maltratado eu estou ligando para tomar satisfação de você ele disse quem é você? eu sou fulano eu sou seu primo terceiro e primo terceiro não sei nem quem é o primo terceiro eu sou seu primo você sabe quantos anos seu tio tem? não tem 92 anos e seu pai? ah pai morreu e foi com quantos anos? ele disse ah morreu com 70 sabe por que? ele disse não porque não era bem cuidado porque quem é bem cuidado chega às 92 porque eu acho estranho você ligar para a casa de alguém que tem 92 anos imaginar que ela é maltratada porque se ela fosse teria morrido antes e aí ele foi para a fralda ele foi para limpar a bundinha vocês já fizeram isso com parentes de vocês? já botaram aquele olhinho de girassol para não dar esse cara? aí eu vou fazer uma pergunta chocante agora os filhos de vocês farão isso por vocês? esse silêncio me preocupa ou não? o que aconteceu o que aconteceu que essas pessoas geraram em nós um sentimento de tanta gratidão que a gente devolveu a cuidados mínimos de tratar como um bebê e será que os filhos que nós estamos educando eles terão por nós o mesmo carinho e desvelo? o que é que nós deixamos de fazer e que eles faziam tão bem que nós perdemos a forma nós perdemos um modelo que era funcional vamos entender isso historicamente falando toda vez que eu tenho um modelo que passa a ser questionado seja na ciência ou no modelo de comportamento de conduta ou mesmo de família eu tenho que no movimento da dialética a gente chama de tese a família anterior aos anos 60 é a família tese mas aí essa família passa a ser questionada aqui não tem diálogo pai patriarcal mulher submissa os filhos não podem conversar não funciona ataca, 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 ataca aí cria-se o modelo que é um oposto a esse aqui é o modelo tese aqui é o modelo antítese ou antitese o problema toda vez do pêndulo histórico é que quando o modelo antigo é questionado demais eu destruo ele no que era ruim e no que era bom é como se você pegasse o menino fosse dar um banho dele na banheira a água ficasse suja você fosse jogar água fora e o menino fosse dentro mais ou menos isso então aquela família patriarcal rígida submissa sem diálogo de fato precisaria modificar mas aquela família de ordem de respeito precisava permanecer se perdeu e veio para a família antitese aí agora está todo mundo perdido e o que a gente vai fazer voltar o modelo anterior funciona? não nós temos que ir para a família síntese é o movimento da dialética eu tenho uma tese que eu questiono crio uma antitese que também não responde a tudo e aí eu faço uma síntese para depois haver um questionamento e assim a lei do progresso avança na cultura na ciência nas sociedades nas individualidades de um modo geral então o que a gente vê hoje? a gente é muito facilmente pego por um discurso de essa geração está perdida e também uma grande mentira eu lembro quando nos anos 80 eu estava sentado assistindo o clip trailer de Michael Jackson meu avô entrou na sala e viu aqueles Walking Dead andante assim no clipe e disse esta geração está perdida e a nossa geração conseguiu dar uma resposta todas as gerações que vem elas conseguem dar uma resposta à vida mas essa resposta ela é muito mais facilmente dada se a geração que antecede se responsabiliza por fazer escolhas até que essa geração tenha maturidade portanto limites que era algo muito claramente demarcado nas famílias anteriores se perdeu nas atuais é uma profunda prova de amor de cuidado e de respeito e sem ele você desconstrói a identidade e o ego porque o ego precisa de limites para se construir vamos usar então aqui Paulo que vai definir psicanálise ao dizer tudo me é permitido mas nem tudo me convém e quem vai me dizer o que não me convém a vida ou meus pais quando a gente é criança tem que ser os pais nós não temos a maturidade de fazer essas escolhas na medida em que você vai fazendo recortes da realidade para os seus filhos dizendo isso sim e isso não você faz um recorte do que pode do que não pode do que é permitido do que não é permitido na medida em que ele vai ganhar na autonomia você vai dando mais espaço você já pode ir para o shopping só você pode ir pela primeira vez para um show sozinho você pode dormir na casa do seu amigo mas sempre com vigilância constante por quê? porque hoje educar é muito mais trabalhoso do que no passado muito mais o tempo em que a cultura intervia na família era muito demorado hoje em dia é muito rápido seu filho já nasce com intervenções da cultura às vezes você deixa ele em casa crente que está abafando porque ele está na TV por assinatura vendo canais de desenhos assim mais cabeça mas no intervalo comercial sabe o que é que tem? compre 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 e compre e você gira uma geração consumista e vazia de significado que aumenta com um fenômeno do que a gente chama de hiperrealidade a partir do que a gente vai chamar de modernidade líquida hoje em dia com um grande pensador Balmer que vai dizer que a gente vive essa modernidade líquida é uma modernidade que aspectos por exemplo de ligação entre as pessoas se perdem na liquidez dos relacionamentos como é que a gente percebe modernidade líquida? aí você chega no restaurante está lá a família reunida não a família está reunida sim de vez em quando faz olha que lindo olha esse vídeo vamos ter um céu e o relacionamento entre as pessoas é perdido ao mesmo tempo se cria um espetáculo de exposição social constrangedor e deprimente uma universidade alemã fez uma pesquisa recente publicada em novembro na científica américa em novembro do ano passado mostrando que 78% não 84% das pessoas que frequentam sua rede social lhe invejam detestam tudo que você posta e não curte hashtag todo e mal com de ti você está lá na Disney e tira uma foto com o Mickey e o cara mal tem dinheiro para ir ver a praia ele olha o Mickey e você e a Disney faz que ódio tem gente que vai ao restaurante e fotografa o prato comendo comida japonesa fotografa o prato eu estava em casa e um amigo postou assim hoje à noite inaugurando a nossa nova casa nossa vila curtindo os 16 graus do inverno de Campina Grande comendo um fundinho de 4 queijos com vinho chileno numa noite romântica botou no Instagram repostou no Facebook fez um vídeo no Snapchat simples sou humilde de Deus e aí todo mundo dava print na tela e ficava mas que coisa ridícula fulano fazendo aí eu vi todo aquele aí eu mandei um inbox por caridade para ele e não um comentário debaixo da fotografia dizendo assim eu tenho intimidade miserável amostrado você está fazendo papel de ridículo porque se você tivesse de fato uma noite romântica suas mãos estariam em qualquer lugar menos no smartphone então você está fazendo um papel de palhaço aí para todo mundo seus amigos estão curtindo com vocês eu até imagino uma cena você está com seu telefone sua esposa com o dela e o prazer de vocês não é estar curtindo a casa é mostrando a casa que compraram e isso é pobreza de espírito e isso é distanciamento porque imagina um casal que está aqui um aqui outro aqui muito mais interessado em mostrar o que conquistaram do que viver o que conquistaram essa modernidade ilíquida essa desconexão entre as pessoas que respondem a pergunta um recrudescimento do egoísmo um aumento do egoísmo porque os laços são desfeitos dentro da família eu estou dentro mas estou fora eu estou com você mas não estou com você quando eu casei eu descobri que o relacionamento ele tem umas características diferentes de morar com a mãe por exemplo é diferente eu descobri então eu viajava 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 dando palestras eu faço palestras profissionais no Brasil todo fora eu viajava chegava em casa oi mãe beleza ir para o meu quarto ver Netflix né então eu viajava viajava chegava em casa aí o meu amor ela oxê não é que vai estar comigo não aí eu comecei a perceber que ela precisava não somente da minha presença mas da minha presença emocional ela precisava que eu estivesse com ela para mim o homem por exemplo estar em casa no meu escritório enquanto ela estava em outro lugar da casa eu estava com ela para ela não para ela eu tenho que estar com ela até que um dia eu comecei a atender muitos casos de traição afetiva no consultório e me chamava a atenção curiosamente os traços de traição afetiva das mulheres o que levava uma mulher a trair em relação ao homem o que leva um homem a trair é ruim vacilou é peste homem é inevoluído tanto que você vê que em todo romance espírita a mulher vai para cima e um vai para baixo é mano desce e a Lívia sobe a Luz desce e a mãe sobe é preocupante ser homem na encarnação demais o que faz uma mulher trair aí as condições eram diferentes aí uma vez eu peguei uma paciente para entrevistar me ajude para poder ajudar as outras que eu atendo o que lhe fez trair o seu marido o seu amante é mais bonito porque na média os homens traem por uma mulher mais jovem mais bonita aí ela disse não meu marido é muito mais bonito imagina ele tem mais dinheiro não meu marido é um homem muito bem sucedido rico e tal a química é melhor ele é um bom amante ah não ela está meio fraquinho meu marido é 10 e eu até eu apelei é maior ela disse não acho até que não acho até que é menor aí eu fiz então pelo amor de Deus me diga o que te fez trair ela disse ele me escuta ele sabe o que eu penso ele respeita minhas opiniões meu marido acha que eu sou idiota política que eu não posso opinar que eu sou mulher se eu discordar dele ele me escuta até o fim o meu argumento e se ele discordar ele mostra o dele não me desrespeita ele sabe quando eu pinto o louro médio 32 para o louro médio 33 minha esposa uma vez chegou em casa e fez você notou aí você fica meu Deus eu tenho que notar alguma coisa eu tenho que notar aí eu olhei eu olhei não meu amor não tem ela fez olha eu fui ao spa das sobrancelhas eu não sabia nem que de spa de sobrancelha criatura ficou legal mas se eu percebesse eu não era seu marido ela se era não você era o melhor do que você tinha mas eu não era seu marido se eu percebesse você tinha do spa da sobrancelha é um detalhe muito, muito feminino e aí ela disse ele escuta ele respeita ele conversa comigo há um diálogo meu marido não tem diálogo não respeita não procura saber o que eu penso não respeita minhas opiniões enfim eu terminei o expediente cheguei em casa sentei na sala e meu amor me conte como foi seu dia como foi como é que você está o que você está achando desse momento do Brasil quem ganha na época não era Donald Trump contra Hillary Clinton era Barack Obama contra eu esqueci John McCain quem é que ganha nos Estados Unidos quem é que você acha o republicano ou o democrata aí ela começou a opinar por que você está me escutando porque eu preciso eu sou seu marido antes que alguém escute deixa eu escutar ou seja o egoísmo é ausência egoísmo é estar no casamento pensando em mim é quando eu acho que aquela pessoa tem que me fazer feliz e não quando eu tenho a convicção de que eu tenho que fazê-la feliz é quando eu entendo o que Jesus diz eu não vim para ser servido eu vim para servir e a condição de qualquer coisa que funcione um casamento uma família um centro espírita uma sociedade é quando nós abrimos mão da condição de achar que as pessoas devem nos servir e passamos a servir as pessoas e aí nós criamos uma condição de harmonia saindo da condição de egoísmo nós não recrudescemos nos relacionamentos mas nós ampliamos um laço implica dizer que família exige constante investimento e reinvestimento de minha parte na construção da harmonia do lar ela não é uma coisa que acontece por geração espontânea não é um aplicativo que eu baixe e corresponde às minhas necessidades é algo que eu construo diariamente em uma reprogramação de minha vontade de crescer de amadurecer e de servir hoje nós vivemos muitos e muitos casos de sentimento de tragédia familiar é muito comum eu ver a angústia que as pessoas chegam para falar de como os filhos desandaram e eu sempre digo o seguinte que se você estiver ouvindo o que eu estou dizendo até agora e pensar assim e ferrou lá em casa já foi né existe uma coisa chamada de reintegração de posse afetiva invadindo sua casa emocionalmente você vai retomar o terreno que você perdeu se seu filho está difícil recupere agora vai ter guerra vai melhor que seja travada entre pessoas que se amam porque se depois ele for um talento desperdiçado ouvir a palavra servo infiel é a última coisa que você vai querer escutar e saber se espita e saber que desencarnar não acaba com compromisso de maternagem de paternagem vai fazer com que do outro lado sua consciência de culpa lhe arroje em condições psicológicas terríveis por um sentimento de ter cometido o que eu chamo de aborto afetivo você teve o filho você cedeu a campanha não aborte que é corretíssimo mas você não cuidou você não se impôs e filho exige-se moído moído no nordeste é repete a norma minha mãe ela fazia ter a toalha molhada da cama ter a toalha molhada da cama ter a toalha molhada da cama ter a toalha mãe você não cansa claro que eu canso você acha que eu gosto eu não gosto criatura mas enquanto você botar você vai escutar aí eu comecei a viajar e eu comecei a observar os aviões toda vez que eu vou voar eu como sou psicólogo adoro olhar comportamento humano é muito legal tem hora que chega um zoológico no aeroporto e aí você observa o seguinte num primeiro num voo você sabe as pessoas que estão entrando no voo quem está voando a primeira vez está fazendo selfie de tudo até da asa da cara da escada quem está ouvindo a apresentação da aeromoça tem vários grupos tem um grupo que não está ouvindo porque continua com o smartphone ligado mesmo depois de ser dito que após o travamento das portas deveriam ser desligados ou seja desrespeitando a norma do país mas políticos só estão incorruptos e Brasília não sabe da corrupção pessoal mas essa é a palestra de hoje à noite é só propaganda para vocês irem lá para a cama de vereadores e aí o que acontece ela começa a falar os que acreditam que aquilo vai acontecer ficam assim os que sabem com a possibilidade daquilo acontecer que vão morrer já tomaram de votos estão assim alguns estão com o smartphone ligado outros estão com uma revista de bordo aberto ou algum livro ou algum filme ou alguma coisa e poucos prestam atenção e a notícia é a seguinte senhores passageiros mesmo que você seja um usuário frequente dos nossos voos preste atenção aos nossos procedimentos de segurança em caso de uma inesperada despressurização da cabine máscaras cairão puxa o elástico para liberar o fluxo do ar coloque sobre a boca e o nariz e só depois auxilie pessoas necessitadas e crianças luzes na cabine indicarão saídas nas quatro pontas e os assentos são flutuantes eu nunca vi ninguém flutuar quando o avião cai mas o aviso é dado de todo jeito o assento é flutuante eu acho que as pessoas que caem no voo da Air France ouviram isso o assento é flutuante mas ninguém flutuou no assento tudo bem e aí por que que é dito toda vez a cada voo e ela até abre hoje com a frase mesmo que sejam os lugares frequentes dos nossos voos é porque o grande objetivo daquele comando é o seguinte repita a exaustão a norma repita a exaustão a conduta para que em caso de uma inesperada despressurização da cabine a mais de 10 mil pés de altura com a temperatura externa da cabine de menos de 50 graus celsius tudo que não tem é oxigênio como as pessoas não escutam um aviso para desenvolver um comportamento automático de pânico elas entram em pânico sem um comportamento automático o que é que os pais fazem colocam as máscaras nos filhos e morrem sem ar deixam os filhos órfãos então o moído quer dizer a ordem é observe invada os celulares dos seus filhos não se pode ter senha em celular em casamento eu também acho que não deve não mas eu não quero apanhar aqui eu não acho ser casado você tem que ter senha no seu celular mas assim em caso de filhos você tem que ter acesso ao que ele vê você tem que ter acesso à senha do facebook dele dela você tem que vasculhar as guarda-roupas você tem que vasculhar as gavetas porque se você demorar muito você vai encontrar uma pedra de craque porque o mundo é cada vez mais sedutor ou como diz os hindus maia que significa em sânscrito a grande ilusão da matéria é cada vez mais atraente e se no passado quando o filho chegava em casa as mães faziam graças a Deus meu filho chegou estar com o computador a internet manda larga no quarto é mais perigoso do que estar meia noite sozinho andando numa rua de campo grande porque os perigos são incalculáveis e existem milhares de pessoas tentando fazer o mal um vez eu cheguei na casa de um amigo e eu entrei na casa no quarto do filho de repente ele estava num site pornô pá acende andamento aí lá vinha o pai meu filho tio Rossandro chegou aí ele minimizou a tela do site pornográfico e subiu canção nova padre Fábio de Mello aí o pai entrou e fez eu tenho orgulho passo o dia inteiro aqui ouvindo padre Fábio de Mello tranca a porta pra ninguém interromper eu fiz é por favor baixa a tela aí ele não por favor tio não baixa a tela da canção nova quando ele baixou a tela ao invés do padre tava aquela cena clássica aí o pai meu filho o que é isso eu digo uma coisa que todo mundo gosta e na idade dele tá descobrindo e você que tem que orientar você acha que você ficava no quarto trancado pra ver padre naquela época que eu não ficava tanto que meu irmão fazia abre a porta o que você tá fazendo aí nós temos que ter de fato recortes é óbvio que a geração atual ela não vai ser tão submissa como nós fomos ela quer empoderamento ela quer espaço ela quer voz ela quer vez porque inclusive eles encarnaram pra fazer o que a gente não tem feito então eles são mais inteligentes são mais capazes nós somos mais ou menos um 386 com dois eles são um Apple mas não implica dizer que não deixaram de ser filhos e precisam de comando orientação e ordem mesmo que tenham espaços que a gente não teve a gente proporciona aos filhos aquele que a gente nem pensou ter e às vezes é errado fazer isso porque não há um valor olha quando eu ia gravar uma música nos anos 80 não havia som 3 em 1 ainda era antes do som 3 em 1 então como era que eu gravava uma música eu passava a tarde com um gravador de frente a um rádio FM esperando a tarde inteira que aquela música que eu quisesse tocasse com o dedo no hack play quando a música começava e ainda ficava rezando pro danado do cara da FM não dizer Campina FM e ele sempre dizia sempre dizia Campina FM aí hoje em dia você tem milhares de músicas aqui dentro nem escuta porque aquilo que vem fácil não tem valor não tem valor um amigo meu chegou pra mim e disse Roçando a gente estávamos veraneando em João Pessoa Campina é grande a minha cidade tem 450 mil habitantes já foi várias vezes lá e fica a uma hora da capital de João Pessoa certo? onde tem o mar eu só posso fazer inveja a vocês que tem tanta natureza e peixe a gente tem mar perto e aí a gente veraneia nessa capital e tem aquelas praias que são das pessoas daquelas cidades o pessoal do Campina gosta de ficar nas praias e tal e aí o pai esse meu amigo fez assim Roçando eu mandei meus filhos pra Disney eles estão aterrizando hoje em Recife vamos comigo pegar os três um com 15 um com 16 17 olha jamais eu deixaria de estar na praia pra pegar um engarrafamento gigantesco pra chegar no aeroporto de Recife em pleno verão pra pegar três adolescentes eu ia dizer não até que ele disse porque eles vão estar tão agradecidos a mim eu digo ai vou ter que ir agora é caridade espírita total ele vai precisar de apoio psicológico eles vão estar tão felizes pelo que eu proporcionei eu espera criaturas verais ae 11h30 chega o voo da American Lines desce aqueles quatro três adolescentes com cara de entojo com aquelas duas malas cada um de 32 quilos com um Mickey no pescoço clássico vindo da Disney a primeira vez um com a capinha do Harry Potter ai desce aquela cara e ai filhão como é que foi ah como é conta pro papai normal pai mas como normal vocês foram pros parques você não já foi a gente foi a gente foi no parque foi na Universal foi no Chicsolei foi no Altilete pronto ai trouxeram o que pra mim eles olharam um pro outro e era pra trazer alguma coisa pro senhor pra completar a tragédia hoje é meu aniversário sabe quando você tem vergonha da vergonha que o outro tá passando que você faz por que que eu tô aqui Jesus vendo isso tão constrangedor esse meu amigo passando por essa cena vexatória a gente entra no carro aquele silêncio porque ele ficou constrangido eles ficaram constrangidos e eu mais constrangido que todos porque eu estava ali de gaiato mas era caridade pura ai eles fizeram pai o senhor locou a casa de praia aonde ai ele em vez de dizer a praia a camboinha que é onde Beto tem o apartamento dele um amigo nosso comum não foi em cabo branco o senhor é um sacana como é que o senhor apronta uma dessa conosco depois de uma viagem cansativa estavam na África em Ninas trabalhando depois de uma viagem cansativa dessa a gente chega pra veranear nossos amigos todos em camboinha o senhor bota a gente em cabo branco é muita sacanagem sua ai ele começa o discurso da saga que todo pai faz eu passei necessidade vocês não sabem o que eu passei começou o discurso ai um fez eu não tenho culpa se seu pai era pobre desse jeito ai ele olhou pra mim e fez Roçandro o que é que eu faço eu tenho uma dificuldade com essa pergunta porque veja o que é um psicólogo é alguém que é pago pra dizer o que a pessoa em algum momento quando é que está frágil deve fazer então quando alguém me pergunta eu me sinto na obrigação de dizer e nem sempre é bom ouvir a verdade ele faz tu quer que eu te diga de verdade por favor não sei mais o que eu faço com esses meninos a frase clássica eu disse se você tivesse feito com seus pais 10% do que seus filhos fizeram nos últimos 30 minutos o que aconteceu com você ele disse eu estava sem nenhum dente na boca você odeia seus pais de modo algum o que você está mostrando aqui o que você está vendo aqui hoje é assim você perdeu o seu papel de pai virou amigo do seu filho e a coisa mais estúpida que um pai e uma mãe pode fazer é abrir mão da posição única e exclusiva de pai pra ter a posição comum e vulgar de amiguinho ainda é infantil você pode ter uma relação mais próxima que você teve com seus pais mas você sempre vai ocupar um espaço prioritário de pai e de mãe não desça de classe aí eu disse você está precisando recuperar o seu papel de pai aí ele fez assim no painel do carro pois agora nem cambuinha nem cabo branco vamos voltar pra campina não vai ter veraneio e as malas estão confiscadas não serve nada pra mim então não tem nada pra ninguém eu disse cala a boca aí eles aí eu fiz dentro né claro dentro de mim né recuperou meu Deus começou um pai volta ao lugar de pai finalmente a autoridade volta a ser representada nesta família isto é fundamental ele passou três meses com as malinhas fechadas a partir dali ele começou um processo de reconquista do espaço perdido em que ele teve que entender que ele não tinha culpa porque trabalhava porque o que conta na educação não é a quantidade de tempo que você passa com seu filho é a qualidade do tempo que você passa com ele eu conheço gente que passa 20 dias viajando mas a todo momento está falando com o filho com a filha está passando whatsapp está perguntando o que está fazendo com quem está como é que foi o dia me fala da aula e tem pai que está dentro de casa e é um omisso tem mãe que está dentro de casa e é um omisso porque simplesmente no egoísmo de pensar só em si de ver a minissérie que adora de ver a televisão que adora de descansar de não ouvir moído não ter que dar aula para a criança deixa ela lá como se ela fosse como se ela fosse acontecer sozinha sem que você a impressionasse com o seu exemplo porque inclusive há de se dizer que é uma piada muito vulgar dizer que o exemplo é a melhor forma de educar é uma grandíssima piada todo mundo que é educador sabe o exemplo nunca foi e nunca será a melhor forma de educar é a única ficaram preocupados não foi? eu adoro dessa pausa é a única não tem uma outra forma de educar que não seja pelo exemplo é preciso que nós possamos ser para os outros um modelo quando o livro dos espíritos oferece um grande modelo para nós um modelo de perfeição chamado Jesus de Nazaré é pautando que esse é nosso alvo e nossa meta até lá nós temos que nos oferecer como modelos uns para os outros nós temos que inspirar as pessoas nós temos que ser luz do mundo sal da terra o sal não tinha objetivo apenas de dar sabor aos alimentos numa sociedade sem tempero o sal tinha sobretudo a função de evitar que eles se corrompessem ser sal da terra e ser um agente de não corromper o mundo no qual você vive a partir de sua família e da sociedade que você usufrui dela é entender o quanto Deus espera de nós num processo de cocriação de coautoria estamos juntos numa tarefa é preciso que haja uma parceria acontece muito mães separadas chegarem pra mim e dizem assim é muito engraçado porque veja só me separei e o meu filho eu fico tia do descovo os dentes você vai atrás da mesa vai estudar levante acorde final de semana o bonitão chega de carro e leva pro shopping esse menino vai me odiar eu digo não muito pelo contrário ele vai lhe amar porque se ele tiver com o pai e ele cair o que ele faz? liga pra mim eu disse porque você ama e cuida ele sabe que o pai é apenas um pagadorzinho de lazer pra ele ele aproveita como uma boa criança adolescente que também quer usufruir de cinema de roupinha e tal ele vai mas ele sabe quem faz a diferença sabe quando você tem um professor chato que dá aula de seta a meio dia que dá o conteúdo todinho e você faz ele não para de falar miserável um dia ele nunca terminou de cinco pra meio dia só meio dia na 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 aí tem aquele professor legal que conta piada muda o conteúdo pra lhe agradar faz seminário aí você vai fazer um concurso quem fez você passar? o professor que cumpriu o papel dele aí você encontra essa criatura no meio da rua e diz professor eu queria lhe agradecer porque na época que eu convivei com o senhor eu não entendia o quanto o senhor fez certo o seu papel eu adorava o professor fulano que eu contava piada mas eu não conseguia aprender nada a disciplina dele ele teve que estudar sozinho porque ele era uma pessoa que fugia da competência que Deus deu a ele então é muito sério os nossos relacionamentos eles são muito importantes pra vida que a gente tem pra forma como a gente conduz-se no mundo estamos aqui de fato pra nos ajudarmos mutuamente estamos aqui de fato pra fazer a diferença é um momento grave da história humana é um momento de profundas transformações em que alguns entram no discurso de caos e de fim de mundo apocalipse quando na verdade profundas mudanças estão ocorrendo pra melhoria tudo a política a educação a ciência os relacionamentos pra que a gente possa construir de fato uma sociedade muito mais pautada numa responsabilidade uns pelos outros que chamamos de fraternidade fraternidade é sair do meu próprio ego dos meus próprios projetos abrir mão pra pensar no outro é quando num momento eu peço pra minha esposa pra ela suportar um pouquinho e dar um suspenso uma pausa nos projetos dela pra apostar no meu e depois eu tenho que dar uma reciprocidade dar uma pausa no meu pra apostar no dela e não quando eu quero levar minha família a reboque porque só eu sou dono da voz da vez é entender que vemos um mundo diferente em que as pessoas são mais capazes e mais inteligentes todos nós sabemos a quantidade de crianças que nascem com competências muitas e dizer que elas são índigos ou cristais são discussões pra mim no primeiro momento sem muito sentido porque dá uma ideia de que elas estão prontas e elas não estão todos somos carentes do evangelho todos todos precisamos ouvir falar de Jesus todos 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 necessitamos disso uma coisa que me incomoda no movimento espírita é a quantidade de pais que não levam os filhos pra evangelização infantil e de adolescentes o discurso é ridículo não é porque eu não quero forçar ninguém então radicaliza a ideia e não leva pro colégio deixa ele estudar quando ele quiser deixa ele dormir quando ele quiser deixa ele comer quando ele quiser deixa ele crescer quando ele quiser você tem que fazer as escolhas uma pesquisa seríssima foi feita em 22 países sobre o que leva e eram com estudantes de medicina desses 22 países o que levam esses estudantes que vão estar ali no meio do curso com 22 anos de idade mais ou menos você entra com 17 o que leva esses estudantes a se desenvolverem com drogas listas ou ilícitas e comportamentos sexuais transtornados não orientações sexuais diversas entendam bem comportamentos sexuais transtornados e aí começaram a fazer o corte da pesquisa pra saber quais eram os elementos as variáveis o que variaria pra dar explicação aos que não se envolviam e aos que se envolviam e começaram a então investigar mais profundamente e descobriram que não era raça e se independia da raça não era sexo isso independia do sexo não era cultura a cultura não era uma variável que determinava isso não era ser um homem ou uma mulher também não variava não era ser de classe média ou pobre também não era variável não era ser latino ou europeu ou asiático não variava não era ser cristão muçulmano ou judeu isso não variava então eles foram aumentando o corte da pesquisa pra chegar à variável determinando o comportamento aos 22 anos chegaram aos 6 aos 6 anos eles descobriram um comportamento padrão entre todos os jovens que não tinham comportamento de vício todos os jovens nesses 22 países frequentavam com seus pais a religião que praticavam e o que chamou a atenção dos pesquisadores a maior parte deles materialistas e eu tinha um preconceito muito grande com os pesquisadores materialistas até que Décimo me disse uma coisa muito inteligente como é muito comum ele dizer coisas inteligentes você sabe disso mas eu sou amigo coruja ele disse a ciência ela não quer negar a Deus a ciência quer a verdade e no dia que ela descobrir que Deus existe ela vai pregar mais Deus do que a gente você não tem um intuito de uma falange do mal não é uma busca da verdade e eles ficaram inculcados como um comportamento que foi colocado na cabeça aos 6 anos capacita a pessoa a suportar tentações aos 22 olha que coisa impactante aí eu estava fazendo uma palestra sobre evangelizadores infantis um centro espírita e uma mãe era um seminário que era mãe e uma mãe ela ouviu dizer que e eu continuo dizendo que nós devemos levar para a evangelização a força não tem que negociar nem dar sorvete depois não tem que compensar ofereça a Deus agora é este o momento de todos os melhores valores serem implantados porque quando o Kardec pergunta por que é necessário passar pela infância cada encarnação é uma pergunta muito lógica sobretudo para o cientista porque eu não podia voltar já com o PHD eu tenho que cobrir letrinha beabá tudo de endovo estudar trigonometria por isso eu tenho que esquecer quem foi para suportar ir para o colégio então eles dizem o seguinte durante este período há uma flexibilidade no espírito para que os novos valores que a família bem educada possa proporcionar aos filhos sejam inculcados para que quando as tendências anteriores venham a se manifestar ele entre em crise o que é a crise? Paulo Romano 7,22 quando eu quero fazer o bem o mal está comigo porque segundo o meu entendimento eu tenho prazer na lei de Deus mas nos meus membros opera uma outra lei que me deixa debaixo da lei do pecado Paulo estava dizendo o seguinte eu sei o que é certo mas ainda faço o que é errado mas se ele não soubesse o que era certo quando ele deixaria de fazer o que é errado? nunca a crise que Paulo vai manifestar nessa ambivalência psicológica é quando ele entende o que é a lei e o que é o instinto o que Deus quer e o que ele tem querido e como esse desacordo gera desarmonia e na medida que eu faço com que o meu projeto pessoal reconhecida com o que Deus tem pra minha vida sempre melhor que o meu eu vou fluir então significa dizer que quando você evangeliza seu filho oferecendo valores e Deus e imagina o seguinte ele passa a semana inteira ouvindo músicas que sem comentários letras que sem comentários personagens que também sem comentários ministérios e filmes e valores dos amiguinhos e você tem a oportunidade gratuitamente durante uma hora colocar esta criança e adolescente pra ouvir falar de Deus e de valores e por preguiça não venha ao centro eu sei que eu não volto mais aqui mas tudo bem porque eu quero ficar em casa no domingo de manhã sem pensar no futuro do que vai ser a falta de Deus na vida do seu filho pra você entender quando o Paulo vai dizer tudo posso naquele que me fortalece que o pessoal cola bota no carro e pensa que se trata disso e não vê o contexto em que Paulo falou porque quando você tira um texto do contexto gera pretexto pra afirmar o que você quiser porque ele diz antes enfim irmãos aprendi a ver com muito a viver com pouco na bonância e na escassez porque tudo posso naquele que me fortalece se você pensa que a melhor forma de garantir o futuro do seu filho é deixar bens esqueça sem competência ele perde em 6 meses aqui em Campo Grande certamente tem histórias tão comuns como as que tem em Campina em Nova York e São Paulo famílias que eram riquíssimas e quando os pais morreram em menos de um ano os filhos quebraram absolutamente tudo porque o que você deve deixar é valores porque valores faz com que você consiga viver na bonância e na escassez e aí essa mãe chegou pra mim e disse você me falou hoje de manhã que eu deveria levar o filho à força pra evangelização eu passei a minha vida inteira levando um filho meu à força e sempre achei que eu tava errada e aí hoje você falou isso e eu liguei pra ele eu queria contar a história dele pra dar um depoimento pra você pois não e ela me permitiu repassar esse depoimento sem contar detalhes da vida pessoal dela pelo impacto que teve a fala dela pra mim quando esse meu filho nasceu eu percebi que ele era diferente e aos 6 anos eu percebi que ele era muito diferente mesmo um dia eu tava vendo um concurso no Gugu e era um concurso de dança e ele disse ela vai perder porque não rebolou com 6 anos e aí Carlinhos Jesus fez você perdeu porque você não rebolou aí ela fez não era um julgamento sobre a orientação sexual dele mas ela tava achando estranho o comportamento dele perceber com 6 anos aquilo aos 12 ele disse mamãe eu te amo mas eu te odeio queria te matar ela disse por que meu filho porque eu quero fazer muita coisa que eu sei que você não vai deixar enquanto eu depender de você ela disse é verdade quando você depender de mim você pode fazer mas enquanto você depender de mim não vai fazer então hoje essa minha filha mora na Espanha aí eu fiquei eu xinto não era um filho? virou uma filha? virou travesti e ela ligou disse meu filho eu levei você ao Centro Espírita a vida inteira a força lembra? lembro e hoje eu ouvi uma pessoa dizer que era pra levar mesmo e eu me pergunto se eu fiz certo eu tô te ligando pra dizer eu fiz certo meu filho disse mamãe eu não tenho a vida que você sonhou pra mim eu sei disso eu tenho a vida que eu quis e eu pago um preço por isso mas todo o mal que eu não faço da vontade que eu tenho só não faço por tudo que eu escutei no Centro Espírita toda vez que eu penso em matar alguém aqui eu lembro do infeliz do André Luiz no umbral aí vem a vontade e passa minha mãe então pode ter certeza a senhora é uma vitoriosa porque eu só não sou pior pelo seu amor eu achei esse depoimento tão interessante que eu pedi ela autorização pra repassar porque as vezes você não transforma seu filhinho mas você inibe o potencial de instintividade de reprodução de outra vida que pode vir à tona na vida dele e eu queria concluir falando de um salmo muito belo que dá a indicação clara do papel dos pais e do quanto o limite é uma prova de amor em nossas vidas o livro de salmos ele é composto de 150 canções os salmos eram canções criadas pelos judeus pra cantar enquanto as pessoas adentravam ou saiam do templo geralmente os que cuidavam do templo eram os levitas quando Deus dividiu a terra entre as tribos de Judá os levitas ficaram sem nenhuma terra e foram questionar a Deus e ele disse vocês ficarão com o templo é por isso que na parábola do bom samaritano passa o sacerdote e na sequência o levita que é aquele que vai com o sacerdote para o templo cuidar do templo entre os grandes compositores de salmos dos 150 105 é de um único compositor chamado Davi muitos salmos são de autores desconhecidos alguns da família Zef que foi um compositor um tocador de símbolo aquele símbolo que tem lá em 1 Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos homens dos anjos se eu tivesse amor seria como um símbolo que retine ou seja um símbolo que não emite o som que deveria emitir e Davi num momento difícil da sua vida crucial ele já conhecia os 16 profetas que antecediam a vinda do Messias ele sabia a mensagem desses homens falando de um homem que viria mas também sabia da concepção cristiana de Deus que ia avançando ao longo do caminhar do Antigo Testamento ele sabia que Deus era chamado de Senhor dos Exércitos Leão de Judá e por aí a todas as denominações da divindade mas ele queria algo mais naquele momento de dor profunda em que ele estava numa guerra ele estava numa situação em que ele estava com muito conflito ele queria um relacionamento mais íntimo com Deus e começou a refletir sobre a natureza de Deus e do relacionamento que ele tinha com Deus e nesse momento ele fez o que a gente em psicologia chama de ancoragem psicológica ele usou os recursos da própria cultura de onde ele vinha do que ele fazia para definir o que ele não conhecia vamos dar um exemplo a primeira vez que nós vimos uma coisa redonda voando no mundo chamamos de que? disco voador o que é isso? eu usei palavras que eu conhecia para descrever o que eu ainda não conhecia a gente chama isso de ancoragem psicológica é com Deus o meu universo para explicar o universo do outro depois nós demos o nome próprio ófnico objeto voador não identificado aí ele na tentativa de entender Deus ele fez uma comparação com ele o que ele tinha para comparar o mundo dele com o mundo de Davi o mundo rural porque um rei judeu não era como a rainha da Inglaterra num castelo servo e fossos era um fazendeiro que entre tantos é escolhido para dominar para liderar aquele povo ele continuava cuidando das suas ovelhas e ele pensou todo dia eu acordo e levanto e levo as minhas ovelhas para partos verdejantes e depois o sol causticante da judéia parecido com de campo grande faz com que para aliviar as minhas ovelhas eu as leve para águas tranquilas para refrigerá-las e muitas vezes ao voltar para a minha fazenda que é distante de onde tem as fontes de pasto e de água para poupar minhas ovelhas eu volto por um atalho apesar de ser perigoso porque era um atalho em que duas montanhas ficavam tão próximas uma da outra que ela fazia sombra uma sobre a outra e só tinha luz direta no meio dia quando o sol estava a pino como era um lugar muito estreito e um vale de sombra muitos assaltantes se aproveitavam para quem descuidadamente passasse por ali com as ovelhas eles empurravam o pastor e roubavam as ovelhas eles matavam havia tanta morte e tanto assalto que esse vale ficou conhecido como vale da sombra e da morte mas ainda assim pensando em poupar as ovelhas no caminho de volta à fazenda Davi ousadamente passava pelo vale da sombra e da morte então ele fez Eureka é isso o senhor é o meu pastor e como eu faço com minhas ovelhas ele não me faltará ele irá me levar para verdes pastos refrigerará minha alma em águas tranquilas e ainda que na minha vigilância infantil eu ande pelo vale da sombra e da morte eu não temerei mal nenhum porque tu estás comigo olha que poesia bela olha que música linda olha que coisa é de uma inspiração transcendental até aí está lindo aí ele diz porque a tua vara e o teu cajado me consolam aí eu fiz o Davi estava tão bonito estava assim os pastos verdejantes as águas tranquilas que danado uma vara e um cajado vai consolar ninguém na visão de um pastor sim porque um pastor fica com um cajado porque ele fica em pé observando as ovelhas e com a vara e quando uma ovelha vai em direção ao precipício o pastor faz o que Jesus vai dizer se uma única ovelha se perder o bom pastor deixa todas as outras para recuperar aquela e o que é que o pastor chega perto da ovelha que está prestes a cair no precipício ele pega a vara e pega o cajado e puxa a ovelha a ovelha sente-se violentada imagina o seu filho com um prego em direção ao interruptor da tomada você fica sentado e diz assim meu filho faça isso não porque se você fizer vai levar um choque vai ficar carbonizado mamãe vai ficar triste vai esperar a reencarnação para encontrar você diz isso? o que você faz? desesperadamente sem sangue já dentro de si corre e puxa a guri e ele começa a chorar porque ele se sentiu o que? agredido mas ele foi o que? a disciplina salva os filhos o cajado é a simbologia da disciplina de um pai que sabe que há momentos em que é preciso para que se volte ao bom caminho que se use a força não força física a força da imposição do seu papel de pai e de mãe para que quando terminar essa existência você pelo menos em relação a pai e mãe consiga escrever uma carta como Paulo fez para Timóteo a segunda carta a carta da alegria a carta despedida eu guardei a carreira eu mantive a doutrina sã eu cumpri a minha carreira guardei a minha fé e te devolvo pai o talento que tu me destes ou os talentos multiplicado em bondade dignidade e sucesso muita paz a todos vocês a todos vocês Obrigada.